Olá pessoal do canal da Disque Recuperar, quero convidar todos vocês a ir lá no outro canal Rodrigo Lacerda, o canal que eu criei recentemente, você pode estar clicando aqui no link abaixo que eu estou em live neste momento, para a gente poder dar uma descontraída, se você tiver aí de bobeira e quiser descontrair um pouco, vai lá agora, clica aqui embaixo no link, vai para lá na live para a gente poder bater um papo, descontrair e lá também eu vou fazer umas perguntas vamos fazer um gameplay para a gente brincar um pouco e descontrair um pouco espero todos vocês lá, grande abraço